Caríssimos irmãos e irmãs, presentes em nossa catedral e todas as pessoas que nos acompanham de suas casas. E hoje, com um carinho muito especial, o clero de nossa arquidiocese, presbíteros e diáconos que se reuniram nesta manhã junto com os bispos. Um tempo de oração, de sacramento da penitência, de unidade e de memória cheia de gratidão por Dom Alberto Galdêncio Ramos, cujo centenário comemoramos no dia de hoje, cem anos do seu nascimento. Tenho o privilégio de ter nas mãos o báculo pastoral de sua ordenação episcopal, que tem no coração a expressão da sua devoção, que expressa a vida do nosso povo, uma pequena imagem de Nossa Senhora no centro do seu báculo pastoral. Certamente, junto com Maria, os anjos e os santos, Dom Alberto glorifica a trindade lá no céu. E estamos unidos nesta experiência bonita de memória e de comunhão. irmãos e irmãs, cada evangelista conta a seu modo a vida e as ações de Jesus durante a festa da Páscoa em Jerusalém. Para São João, tudo o que sucede naqueles últimos dias tem valor simbólico e ultrapassa as aparências. Os próprios protagonistas se transformam em símbolos de realidades e pessoas, realidades tão profundas, tão profundas, que tocam de perto, não só as gerações que as viveram diretamente, mas as sucessivas gerações de homens e mulheres de fé e nós entramos nesta bonita história. Hoje, Jesus é hóspede de Marta, Maria e Lázaro em Betânia. Betânia não é somente um símbolo, mas uma realidade que deve encontrar lugar em nossa vida. Cada um de nós é chamado a ser para Cristo e também para Cristo sofredor. Presente nos irmãos, uma casa de amizade em que a chegada de um amigo faz todos se movimentarem em festa, como acontecia naquela casa de Betânia. Cada um de nós é convidado a compartilhar a sorte do amigo Jesus sem hesitação e até chegar às últimas consequências. Na Betânia de então, Marta realiza suas tarefas de dona de casa. Jesus está à mesa com os homens, segundo os costumes da época. Maria toma a iniciativa de um gesto inusitado, a ungir os pés de Jesus com ódio precioso e enxugá-los com seus cabelos. Honra Jesus com a inocência do amor puro, sem se preocupar com as outras pessoas e o perfume se espalha pela casa. A crítica superficial de quem considera desperdício e suas atitudes é superada pela generosidade do gesto daquela mulher. Gesto espontâneo aprovado por Jesus que aceita o dom total de Maria. Ele que estava a caminho da sua própria entrega total para resgatar e dar a vida plena para a humanidade. Santo Agostinho nos introduz na compreensão dessa página, dizendo assim. Maria ungiu os pés de Jesus com uma libra de perfume de nardo puro, de alto preço, e enxugou-lo com seus cabelos, a casa encheu-se com a fragrância do perfume, eis o fato histórico, procuremos o simbólico. Sejas tu quem fores, se quiseres ser uma alma fiel, unge com Maria aos pés do Senhor com perfume. Esse perfume é a retidão. Derrama perfume sobre os pés do Senhor. Segue as pegadas do Senhor com uma vida santa. Enxuga os seus pés com os teus cabelos. Se tens coisas supérfluas, dá-as aos pobres e assim terás enxugado os pés do Senhor. Talvez os pés do Senhor na terra sejam os necessitados. Pois, não é dos seus membros que ele dirá no fim do mundo, sempre que fizestes isso a um de seus irmãos mais pequeninos e a mim o fizestes? A casa encheu-se com a fragrância do perfume. Quer dizer, o mundo encheu-se da boa reputação dessa mulher. Porque o bom odor é como a boa reputação. Aqueles que associam o nome de cristãos a uma vida desonesta, injuriam a Cristo. Se o nome de Deus é blasfemado por esses maus cristãos, ele é, pelo contrário, louvado e glorificado pelos bons. Somos, em toda parte, o bom odor de Cristo. E diz também o cântico dos cânticos, a tua fama é o odor que se difunde. Não é difícil chegar à fama de nosso querido Dom Alberto Galdêncio Ramos. Mas o mesmo Jesus, que dá sentido ao gesto de Maria de Betânia, é prefigurado nas palavras do profeta Isaías no cântico do servo, a pouco proclamado. E que também se aplica maravilhosamente à celebração desta manhã. Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se comprasa a minha alma. Os meus espíritos sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Ele não quebra uma cana rachada, nem apaga o pavio que ainda fumega. Mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça, te tomei pela mão. Eu te formei, te constituí como centro de aliança do povo. Luz das nações, para abrir-lhes os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Mas, pelo carinho da providência, nossa Sé Catedral é a Betânia de hoje. Onde os amigos se encontram, felizes por estar reunidos em torno da palavra de Deus da Eucaristia, com o coração cheio de gratidão. Fieis ao dever da justa memória de Dom Alberto Galdêncio Ramos. Deus, que por longos e fecundos anos, guiou com fidelidade os caminhos da justiça, o rebanho que lhe foi confiado pela providência santíssima. O centenário do seu nascimento, servo sobre o qual o Senhor pousou o olhar e ungiu com o seu espírito. De sua boca, podem bem brotar as palavras do salmista. O Senhor é minha luz e salvação de quem terei medo? O Senhor é a proteção de minha vida perante quem eu tremerei? Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Da sé em que foi ordenado o bispo, e lhe foi depois confiada esta mesma arquidiocese, onde repousam seus restos mortais. Contemplamos o lugar na casa definitiva, terra dos viventes, para onde foi chamado, convocado para receber a recompensa dos justos. Depois de uma vida percorrida com coerência ao lema escolhido para o ser episcopado. Semper inerere mandates. Sempre fiel. Um dia o Senhor falou a Moisés. Toma aromas de primeira qualidade, cinco quilos de mirra virgem, Dois quilos e meio de cinamomo aromático, Dois quilos e meio de cana aromática, Para essa receita mesmo. Cinco quilos de cárcia, segundo o peso do santuário. Nove litros de azeite de oliva. Farás disso um óleo para a unção sagrada. Uma mistura de especiarias, Preparadas segundo a arte da perfumaria. Será este o óleo da unção sagrada? Com ele um girás a tenda do encontro, A arca da aliança, A mesa com seus apetrechos, Assim os santificarás e serão santíssimos. Um girás também a arão e seus filhos, Consagrando-os para me servirem. E nós estamos diante da história de um homem Que aqui foi consagrado para servir apenas ao Senhor. São Paulo pensa em si e em cada cristão, Como um perfume que deve inundar o mundo. E assim hoje pensamos em Dom Alberto. O perfume do cristão deve ser de puríssimo amor, Fé perfeita, Esperança contra toda esperança, Esperança que sabe viver cada cruz, Todas as tribulações e sofrimentos e enfermidades. Trata-se de uma vida dedicada, Consagrada somente a Deus, Coerente, Coerente com as escolhas feitas, Uma experiência única e especial. Demos graças a Deus, Que fez Dom Alberto Galdêncio Ramos, Participar do triunfo de Cristo, E difundir o conhecimento do seu Senhor, Por onde passou, O perfume da unção do Espírito Santo, Recebido nos sacramentos, Conservados para o dia da sua sepultura, Foram o penhor da glória, Onde esperamos um dia encontrá-lo, Todos nós que estamos ainda em caminho. Irmãos e irmãs, Cristo hoje tem necessidade do amor gratuito, Amor de Maria de Betânia, Amor de um pastor desta igreja, Amor livre e sem jaça, Gratuito, É necessário que tal amor seja doado, Garantido, Visível, Os familiares de Dom Alberto e nossa igreja, Herdeira do seu ministério, Sejamos dignos dos rastros de luz, Deixados nos caminhos da nossa história. A Virgem Maria, Mãe da redenção, Santa Maria de Belém, Nossa Senhora da Graça, Virgem de Nazaré, Nos ajude a viver nesta dignidade, A que a bondade do Senhor nos chamou. Assim seja.